É o LDS de novo, é o LDS de novo WM de novo né, tu já fica empolgada mulher Sabe que no meu som é te dança, então prepara que vai começar Senta pra ela, pra que tanta força? Eita moça assim vai machucar Senta pra ela, pra que tanta força? Eita moça assim vai machucar Ela pra 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 que tanta força? Eita moça assim vai machucar E pro pé é rec, é tchau E é dedo pro mimimi Ela vai pro barifacta nem aí Sozinha nunca, solteirazinha Ela faz bum 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 pra cima Ela faz bum 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 girar Senta pra ela, pra que tanta força? Eita moça assim vai machucar Senta pra ela, pra que tanta força? Eita moça assim vai machucar Senta pra ela, pra que tanta força? Eita moça assim vai machucar Senta pra ela, pra que tanta força? Eita moça assim vai machucar Senta pra ela, pra que tanta força? Eita moça assim vai machucar Eita moça assim vai machucar Eita moça assim vai machucar E pro pé é rec, é tchau E é dedo pro mimimi Ela vai pro barifacta nem aí Sozinha nunca, solteirazinha E ela faz bum 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 pra cima Ela faz bum 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 girar Senta pra ela, pra que tanta força? Eita moça assim vai machucar Senta pra ela, pra que tanta força? Eita moça assim vai machucar Senta pra ela, pra que tanta força? Eita moça assim vai machucar Senta funk original